Fala galera, Guilherme Trindade aqui e esse é o RTF Responde com as perguntas que vocês deixam nas nossas redes sociais e também aqui nos comentários dos vídeos. Vamos lá? Bora comigo! Primeira pergunta vai do Leonardo Lima, ele fala que ele tá treinando MMA e o professor dele tem muita base em boxe, então quase tudo que ele passa é seja base, esquivas, pêndulos, tudo com mais ênfase no boxe. Então cara, é difícil dizer que você treina MMA, porque MMA não é um tipo de luta e sim uma modalidade de competição. Pra que você consiga se encaixar em quase tudo, sendo um atleta mais completo você tem que treinar boxe, treinar boxe, a modalidade boxe, treinar o Muay Thai, a modalidade Muay Thai, treinar uma luta de chão, luta livre, jiu-jitsu e dentre outras lutas que trabalham a submissão no chão, treinar wrestling, ou seja, todas as modalidades pra que você fique o mais completo possível na luta, pronto pra que você venha participar de um evento de MMA. Ah, eu posso lutar primeiro e aprender mais o boxe pra depois partir pra outra? Vai haver sempre uma modalidade que você vai se identificar mais. Boxe, taekwondo, judô, capoeira. Procure uma modalidade específica, não essas aulas assim que se diz, aulas de MMA, que você não vai aprender nem a suviar e nem chupacana direito. Melhor você pegar e entrar numa academia de boxe, entrar numa academia de taekwondo, entrar numa academia de judô, entrar numa academia de Muay Thai, enfim, entrar numa academia específica da modalidade que ele possa te dar todo um know-how e conhecimento sobre aquilo ali. que você possa ter certeza do que está fazendo. Jab, direto, pá, show de bola, aprendi. Opa, no chão, submissão. Então, nas aulas de MMA, como eu falei, você não vai aprender nem a suviar e nem chupacana. Então, corre lá e faça coisa com eficiência e faça direito. Às vezes menos é mais, quase sempre. A pergunta é do Francisco Carlos Caio. Guilherme, quanto tempo leva para você ser um profissional de Muay Thai? Brother, eu não posso dizer em tempo, porque tem gente que nunca treinou Muay Thai, mas acaba indo lutar lutas profissionais de Muay Thai. Você não obrigatoriamente tem que ter 10 anos de Muay Thai. Ou, vai saber, você começa a treinar Muay Thai essa semana, daqui 15 dias você está fazendo uma luta amadora, depois já faz outra, e em menos de um ano você pode estar participando de campeonatos profissionais de Muay Thai. Não existe uma regra e nenhum pré-requisito onde, obrigatoriamente, você tenha que ter o número X de luta, ou tenha que ter um tempo X de prática da modalidade. Então, não há uma regra para esse tipo aí. Então, você pode estar em 6 meses a 1 ano lutando profissional, ou você pode treinar a vida inteira e nunca ser um profissional lutando profissionalmente. Você pode ser um instrutor, dar aula, viver profissionalmente do Muay Thai, mas se tratando de lutar profissionalmente. De repente, você está muito disposto a tomar uns socos na cara por uns troquinhos, você pode aí lutar profissionalmente fácil. Tem sempre alguém disposto a pagar, assim, de repente, por um adversário um pouco mais fraco, onde possa promover um atleta X, um atleta que está em ascensão. Você vai lá, ele vai te dar uns cascudos. Se você estiver disposto a isso, acho que bem rápido. É isso aí, galera. Esse foi mais um RTF Responde. Continue enviando suas perguntas nos vídeos e também nas redes sociais do canal RTF, arroba canalRTF e arroba TrindadeOficial. Por hoje é só e até a próxima.